e fala aí amigos são salve sejam bem-vindos aí mais uma vez ao canal do índio né trazendo mais um vídeo para vocês aí hoje quero convidar você aí que tá pela primeira vez no canal e hoje é inscrito não quero convidar você aí a entrar no grupo você você que joga para quem joga no xbox one mas é só deixar bem claro que aqui no canal não tem preferência de consoles ou pc game coisa parecida há um tempo atrás aí eu tive um ps4 troquei meu ps4 por um xbox por um xbox one s porque eu não tinha como já tive o primeiro xbox one no lançamento então já tinha uma biblioteca lá bastante grande de jogos né e aí peguei o ps4 mas é é muito bom mas não tinha jogo nenhum então pra mim não vale a pena investir no ps4 então aí troquei o ps4 nesse xbox one s né e aí voltei a jogar no xbox one quero convidar aí a quem convidar os amigos da antiga aí e você aí quiser entrar no grupo então cria um grupo aqui do canal que é o que é o canal do índio tá deixa eu ver e aí pra jogadores ocasionais experiente não tem também aquela preferência né tem gente aqui não gosta nem de conversar com com quem é inexperiente ou coisa parecida então é né um grupo voltado aí para bate-papo trocar ideias jogar junto gravar vídeo e por aí vai né tem uma 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 um círculo de amizade aí na plataforma beleza então aí para quem joga gta 5 realidade redemption tem aí o cyberpunk que tá vindo vamos ver né vamos ver como é que vai ser eu tô esperando sair para ver como é que vai ser se ver realmente é tudo aquilo que as pessoas estão falando né mas é isso aí o grupo você pode tá é entrando nesse grupo e também quem quiser tá me adicionando na xbox live o meu gamertag é esse aqui ó e é o celso knife 2 você pode também adicionando com a cara de caipira aí né e é isso aí gente beleza eu tô aqui porque depois de ter zerado o o red dead redemption 2 que pra mim foi cara você é pra mim o segundo o segundo segundo o melhor jogo que eu já joguei primeiro foi o the witch e3 o segundo tá sendo red dead redemption 2 que cada um é cada um tem suas qualidades né mas é o um dos jogos mais premiados da história pelo enredo né poxa dublagem colocar os melhores dubladores né os dubladores mais conhecidos né com a voz de bruce willis e coisa e tal do gerard mas é uma experiência muito legal é é de witch 3 e red dead redemption 2 né eu apesar de ter saído já né faz um bom tempo mas é como eu tava sem console não queria jogar no pc porque o pc também não tinha aquela 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 bagagem para rodar um red dead redemption né pelo menos no em gráficos mais ou menos né então vou pegar um console um xbox um ps4 e vou quero jogar história sem spoiler né eu tô trazendo alguns vídeos de red dead redemption 2 né eu zerei a história principal eu fiz muito poucas mini missões essas missões secundárias no mapa e eu fiz muito poucas dessas missões porque eu achei melhor fazer assim né se eu vou zerar o a história principal você tá vendo que tem um downgrade bem acentuado tem uma perda na qualidade de imagem aqui porque eu tô fazendo stream aqui no aplicativo aqui no no windows 10 o console tá lá no quarto eu tô aqui fazendo stream capturando aqui fazer o vídeo beleza por isso que dá umas travadinhas também porque tá via wi-fi né né colocando um cabo se tivesse um cabo de rede bom ali para colocar no no xbox one a qualidade fica melhor ainda mas é a sem comentário cara que posso falar desse jogo aqui não tem palavras cara pra pra expressar muito bom cara em todos os sentidos todos os aspectos cara sem dúvida sem dúvida depois de the wish 3 que não tem aquela jogabilidade toda a história é muito boa mas não tem não tem a mesma pegada que tem um red dead redemption 2 o 1 eu joguei não joguei não completei a história toda joguei meio jogo meia história no xbox 360 mas esse jogo aqui cara é sensacional mano em todos os aspectos gráficos os detalhes né cara cada 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 detalhe cara que você não acredita em cada detalhe impressionante assim e aspectos é interativos né e cara sensacional no lado histórico né toda essa questão da luta da luta racial e ao é que você entende um pouco do início né das das movimento feminista e coisa e tal movimento feminista que era uma coisa nessa época e é uma coisa totalmente diferente nos nossos dias atuais hoje nos nossos dias atuais atuais eles pegaram essa causa da mulher e transformaram numa numa lacração né lgbt é é é é anarquista petista comunista tudo que é isto tudo que é tudo que é ruim cara entendeu uma coisa que não tem nada a ver com o movimento da mulher dessa época que né que foi praticamente onde tudo começou a luta do negro né a luta da da questão racial né olha só neblina cara que coisa impressionante e aqui o que acontece eu tô fazendo umas mini missões né agora eu vou curtir o jogo digamos assim né zerei o jogo a história principal agora sim a ver a parte de você curtir realmente o jogo porque você tá vendo aquela você tá jogando a história ali você tá jogando a história né do jogo e é tipo assim você eu fico mais é agoniado para terminar logo para ver o que que vai acontecer no final qual desfecho da história né e aí não fica você não fica tanto não chama muita atenção as coisas secundárias detalhes né aí se não vou fazer assim dessa forma igual gente a 5 0 jogo e agora você vai curtir as curtir o jogo em si os lugares vai fazer aquela aquela exploração aquela busca daquelas missões secundária aquelas alguns easter eggs aquelas tem umas missões totalmente sinistres e né macabras e coisa e tal e aí vem a outra parte da história na outra parte do jogo que é é muito legal também né beleza gente então eu vou tá trazendo aqui e olha só isso aqui é um bairro bem jogado aqui ó pessoal totalmente na margem naquela na 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 naquele naquele ditado né as margens da sociedade pessoas as margens da sociedade sem emprego um tempo né acho que o velho oeste se deu naquele naquela época pós-guerra né e aí tudo que é pós-guerra você sabe que é muito difícil a fome peste né pessoas que eram acometidas de câncer e tuberculose tuberculose né não tinham quem pegava uma tuberculose mano já já tinha os dias contados né vamos ver aqui beleza gente então espero que vocês tenham gostado do vídeo né é um vídeo que eu fiz aí mais um convite aí para para novos amigos na xbox live né para estar jogando junto compartilhando coisas compartilhando experiências já faço parte aí de um grupo aí no é um grupo aí no facebook de xbox one e aqui vou tá colocando aí aproveitando convidar o pessoal do grupo aí para a gente tá soltar de cavalo aqui sim se eu bater alguém aqui mano matar trombada de cavalo e já viram e já ficou aqui é estado de alerta aqui beleza então é isso aí gente um abraço a todos e curta o canal se inscreva deixa o seu joinha aí comenta aí e seu comentário também tem um número aí do do whatsapp quem quiser montar um grupo no whatsapp aí do xbox one beleza é só mandar o seu whatsapp aí pro meu número valeu forte abraço a todos e até a próxima valeu e tchau tchau e aí e aí e aí e aí e aí